Minuto IBGE, uma parceria com a Rede Nacional de Rádio. Da Amazônia para o mundo, o açaí conquista cada vez mais os paladares. Também pudera, combina com tudo, peixe frito, farinha d'água, tapioca, granola, banana e muito mais. Graças a essa versatilidade, a mais magra das palmeiras, como é apelidada no Norte, vem ganhando destaque na produção agrícola brasileira. Maior produtor nacional em 2020, o Pará apresentou a marca de 1 milhão e 400 mil toneladas do fruto. Isso representa cerca de 94% da produção total do país. Quem explica o destaque econômico do açaí é o supervisor das pesquisas agropecuárias do IBGE no Pará, é o Mudariva. Aqui na região Norte, o açaí é uma fonte de renda fundamental para os produtores, principalmente para a população ribeirinha. É um alimento amazônida com alto valor energético, pode ser restraído diretamente da natureza ou cultivado através de novas técnicas de plantio. O Pará tem grande produção devido às condições adequadas, como alta pluviosidade e só o ano inteiro. Segundo o IBGE, em 2020, o valor de produção do açaí gerou ao país cerca de 4 bilhões e 700 milhões de reais, sendo a quarta maior cultura cultivada no Pará. O destaque é o município de Igarapé-Miri, o maior produtor do Brasil. Os dados são da Pesquisa Agrícola Municipal. Contexto de Vitor Costa dos Reis, do Rio de Janeiro, Carlos Alberto. IBGE. Informação para a cidadania.